Olá, você acessando o site matriculacin.id.com.br, você vai ser direcionado ao portal de matrículas de uma pessoa. Nesse portal de matrículas, você vai ter as seguintas opções, consultar unidades, consultar cadastro, acompanhar protocolo e fazer a matrícula. Nesse vídeo eu vou focar, essa partezinha aqui específica, fazer matrícula de alunos novatos. Lembrando que a Prefeitura garante vaga a todos os alunos que almejaram entrar na rede municipal de uma pessoa. E as inscrições vão do dia 11 até o dia 27 de janeiro. Clicando, você vai ter as seguintes opções, que são os seguintes segmentos. Educação de jovens e adultos, educação infantil e ensino fundamental. Nesse vídeo eu vou colocar aqui uma educação de jovens e adultos. Vai abrir essa página, onde você vai ter que inserir os dados do aluno que almeja essa vaga. Primeira informação, como esse aluno é um candidato da EJA, ele já é obrigatório o item do CPF. Para os alunos do ensino fundamental e também para os alunos que vão entrar na CEMED, a nossa rede, que são as creches, as CREIs, esse item não é obrigatório. Vou inserir o CPF, validando o documento. Vou para o próximo passo, que é o nome do candidato. Salientando sempre que essa opçãozinha aqui, como esse asterisco vermelho, são índices obrigatórios. Nesse caso é o sexo. O número do cartão do SUS. Outro item obrigatório. Para a data de nascimento. Você vai recortar. Se ele usa a data de nascimento. Outro item obrigatório é o telefone. Telefone secundário, que não é item obrigatório. Eu vou pular e vou para a cor e raça. Chegamos em uma parte importante. Se esse aluno, se esse candidato da vaga da rede municipal de João Pessoa, se ele é beneficiário do Bolsa Família, se sim, você clica aqui em sim. E é item obrigatório o número da inscrição social. Nesse caso, vou colocar aqui não. Chego na ficha médica. Na ficha médica, esse estudante que almeja a vaga, se ele possui alguma deficiência, se ele possuir, é importante que você clique aqui em sim. E ao lado vai ficar vermelhinho o asterisco. E você vai colocar algumas das opções que encaixam melhor no quadro desse aluno. Vou colocar aqui não. E dou sequência já de baixo. Se esse aluno possui alguma doença, alguma restrição alimentar, restrição da atividade física, ou medicamento que ele use, essas informações também se podem adicionar no cadastro. Não são índices obrigatórios. Passo para essa parte do endereço. Vou inserir o CEP, que é o item obrigatório. Ao inserir o CEP, ele vai carregar as informações. Você vai perceber que ele vai colocar automaticamente o nome da rua, o estado e a cidade. Coloco a zona. Faço os complementos como o número da residência, o bairro. E ponto de referência, se você quiser. Esse aluno que está almejando, aí tem que ler a informação. Se ele estuda em outra escola, em outro município ou escola particular. Nesse caso, esse aluno está vindo para a rede e ele estuda em outra escola. Se for escola, sim. Se sim, ele pergunta se ele é transporte escolar. Nesse caso, não. Outra informação que ele vai pedir é dados do irmão do candidato. Esses dados só vai inserir se, no caso, esse aluno, ele possui irmão e se esse irmão estuda na rede municipal de João Pessoa. Nesse caso, vou colocar aqui não. Ele não tem irmão, filho único. Outro item obrigatório é os dados da filiação do candidato. Nesse caso, você tem que adicionar esses dados. Pelo menos um. Então, vou clicar em adicionar. Vou colocar o nome do responsável, seja pai, mãe ou responsável legal. O celular. Clicou em todas as informações, tem uma parte importante. Local de trabalho e telefone de trabalho. Essa informação é importante até para ter esse contato com o responsável legal. Então, se ele trabalha, coloca aqui, se ele local de trabalho, vou colocar o local e o telefone de trabalho. Informação também importante, isso é embaixo aqui. Se o responsável legal possui uma deficiência comprovada. Se sim, coloque sim. Embaixo vai aparecer a opção que se encaixe melhor no quadro. Nesse caso, vou colocar aqui não. Salva a informação. Salva esse pequeno cadastro do responsável legal para esse aluno. Vou dar sequência ao nosso preenchimento. Eu tenho os dados escolares. Que são os dados escolares? Qual ciclo que ele vai fazer? Chegamos nessa parte de dados escolares. Nesse caso aqui, vai ser o ano escolar e a série. Certo? Se fosse nos alunos do Fundamental, teria do primeiro ao nono do ano. Se fosse um aluno que almeja a vaga nos 100 meses, teria também o que era oferecido. Nesse caso, é para o aluno que está buscando uma vaga para os jovens e adultos. O aluno que está almejando a vaga da EJA. Seleciono o turno. Nesse caso aqui, eu tenho o turno da noite, como aluno da EJA. Da mesma maneira, se fosse para o aluno do Fundamental 1, teria o turno desejado. Manhã e tarde. E também possui o tempo integral, as escolas integrais. Que são os dois turnos. Para esse caso, vou colocar a noite. A unidade de ensino que ele almeja. Tem um embaixo aqui. Você colocar essa unidade de ensino, é a sua primeira opção. Aquela primeira opção que esse aluno almeja. Qual seria a sua segunda opção? É importante colocar a segunda opção para você ter o quê? Se não tiver vaga naquela primeira opção, você vai ser encaminhado para a segunda. Da mesma maneira, você vai ter também, se aparecer a terceira opção. Nesse caso, não apareceu. Você vai ter o termo de aceitação. Você lê cuidadosamente esse termo. Você tem que concordar esse termo para poder salvar as informações. Concordou. Salvou. O candidato foi encaminhado para a fila de processamento. Nesse momento, você clicou em ok. Nesse caso, já foi processado todo o cadastro desse aluno. Certo? Nesses dados, nessa parte verde, vale a pena ressaltar. Você tem o número aqui do protocolo, a data que foi feita. Nesse caso, foi 11 de 1 de 2024. E processado. Essa informação do protocolo, você clicando nessa partezinha verde. Vai ser feito o quê? Vai baixar o arquivo. Esse arquivo é o número do protocolo. E o arquivo que vai dar todos os dados referentes à inserção desse aluno. Abrindo o arquivo, foi feito o download. Chegamos aí ao comprovante de pretensão de vaga do ano letivo de 2024. Embaixo tem o protocolo, o número, que vai ser muito importante para te fazer as consultas. Aí embaixo tem os dados do aluno. E tem essa partezinha aqui, ó. Situação. Vou mostrar aqui, ó. Situação deu encaminhada. Ou seja, esse aluno, o responsável, vai ser encaminhado para a Escola Deputado Fernando Paulo Carrilho. Certo? Esse aluno vai ter o prazo de 5 dias para levar toda essa documentação que tem aqui embaixo, pessoal. Vale a pena aí ressaltar para você fazer essa leitura, esse esclarecimento. Essa parte de situação poderia também dar o quê? Aguardando vaga. Então, você ficaria aguardando, fazendo sempre essa consulta do protocolo, certo? Lembrando que a Prefeitura Municipal de João Pessoa garante a todos e todas o direito da vaga no município. Seja ela em uma unidade escolar. Então, pessoal, ficamos aqui com mais um vídeo do seu canal JPDU. 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 JPDU.